A água já tá começando a cair, ela já tá tombando já, ó Tá porra, olha aí Aí ó, a merda que fizeram aí, ó A merda que fizeram aí, ó Ao vivo, gente Ao vivo, gente A merda que fizeram aí, ó Diadema aí, ó Ao vivo Ao vivo aí, ó Sei que empresa que é aí, ó Fuleira aí, ó Ao vivo, vai, corre pra lá, caralho Sangue de Cristo tem poder Olha isso Você tá maluco Olha isso Você é louco, meu Sangue de Cristo tem poder Olha esse carro Olha o que aconteceu Ó, a rua rachou Rachou a rua Olha o que aconteceu Alô?